Oi Márcio, é isso mesmo, muito bom dia para você. De acordo com a empresa Águas de Manaus, a manutenção preventiva no São José 1 é para promover melhorias elétricas e mecânicas em equipamentos da estação, otimizando assim, é claro, o fornecimento de água nas áreas abrangidas por esse sistema. A manutenção já ocorre hoje, viu Márcio, dia 20 de agosto, a partir das 8 horas da manhã. Esse serviço deve durar 8 horas, indo até as 4 da tarde. Durante esse período, algumas áreas dos bairros São José 1 e Zumbi 1, também do conjunto senador João Bosco, podem apresentar oscilações no abastecimento durante a execução dos trabalhos. A água tratada começa a retornar assim que os trabalhos forem concluídos e em até 4 horas o abastecimento na área estará normalizado, viu Márcio? Eu volto com você aí no estúdio.